Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 4 de maio e que alegria estar aqui com você no canal Patrícia Costa Reza Comigo para juntos rezarmos mais um dia da nossa novena dos 9 meses com Maria. Esta novena tão linda, tão abençoada, que nós estamos acompanhando neste livro do Padre Luiz Erlin e vamos juntos até o dia 25 de dezembro perseverantes na oração, se Deus quiser. Iniciemos o dia 4 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo conosco aqui, neste momento de oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Lembrai-vos de nós, Senhor. Manifestai-vos no dia da tribulação. Dai-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo o Principado. Esther 14, 12 Na sinagoga ouvi uma leitura que dizia assim O deserto e a terra árida regozijar-se-ão. A estepe vai alegrar-se e florir. Como o lírio ela florirá. Exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. O esplendor do Carmelo e de Saron Será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas. Robustecei os joelhos vacilantes. Dizei a aqueles que tenham o coração perturbado. Tomai ânimo, não temais. Eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus. Ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo E a língua do mudo dará gritos alegres. Porque águas jorrarão no deserto E torrentes na estepe. A terra queimada se converterá em lago E a região da sede em fontes. Isaías 35, do 1 ao 7 Reflexão Se ouvimos a palavra E a meditamos no coração Então a semente da palavra Lança raízes em nossa alma Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus Nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional Por mim, por minha família E por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria Para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça o seu pedido a Deus Pai Pela intercessão de Nossa Senhora Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus, amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém